Pede bem só pro vizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Tubarão vs Vini, segunda semifinal da noite Cola pra cá, cola pra cá Gente, não vamos ficar brigando, tá? Não vamos ficar brigando por causa de votação Se você achou que pá, então num pum, tá mano? Mas aí, coloca a chave aí mano, pra mim ler a chave aqui da galera, pra galera Aí, cola pra cá todo mundo, Bob Aslindo, muito obrigado Deus fez o papai bem feito Ó, o Bob tá bonitão, tá ligado né gente? Tô vestindo a blusa da Batalha da Aldeia Aí, salve pro Rio Grande do Sul, tá ligado mano? Ó, vai tá chave hein? E aí gente, como que vocês estão? Suave, preparados? Vini? Tubarão? Focou aqui? Focou aqui? Focou aqui? Todo dia tem que passar vergonha de um jeito diferente Vamos que vamos, quem começa? Tubarão começa! É semifinal gente, já temos aí Apolo na final, quem vai enfrentar o Apolo na grande final de hoje? Vini responde! E o que vocês querem ver? Sangue! Tá porra! Ok, ok Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Tu demorou, junto ao começo, você tá ligado? Mano, eu te afundo na rua Falou quem vai enfrentar o Apolo na final Talvez você, já que você tá no mundo da lua Tubarão que chega no beat, ele não anda, ele flutua Você já tá ligado? Essa rima não é melhor que a minha Por isso que agora eu vou te matar tudo na rua Com certeza eu vou provando que eu não tô de picuinha Eu mato o Vini, vou quebrar seu filme Você tá ligado? Seu caminho da dentro do time Por isso você quer ganhar de mim, tu imagine Pena que eu faço a rima anormal do crime Oh, quero que se dane, você vai perder Tá ligado? Não vai dar pra você Nem falo dessa camisa, nem tem quem oferecer Só vou mandar pra tirar e quero ver tu responder Falou que eu tô na lua Melhor se prevenir Claro que eu tô viajando tipo disco voador Você tá batalhando contra o OVNI Você não entendeu a levada Rima que é boa porrada na cara Acha que manda de fazer rima Mas sinceramente rima escancara Você não entendeu, meu mano? Eu faço rap agora Você tá entendendo o que eu expresso Mando os versos, multiverso Eu vou rimando no multi-universo Eu faço multimar rimas Rimando agora você desanima Você percebe que você tenta fazer o freestyle Só que rimando você só desanima Você falou que tá no multiverso Só que eu acho que não Eu tô no multiverso com multisilábica Na multimídia e em multiação Cê tá ligado? Da continuação Pena que agora você não discute É melhor você tirar todas as aulas Quando você rima eu coloco no multi Não, não é multiação Rimando, meu mano, você sabe que na base você só reclama Só faz por fama, não é multiação Eu te bato, cê chora Multidrama Essa que é a parada e eu vou rimando Você tá ligado, mano? Agora sem problema Porque na verdade não é ação e nem é drama Só que o Vini rimando do filme rouba a cena Você tá falando que cê rouba a cena Pena que agora você sabe cê deu lag Você rouba a cena, mas não há folhinha Porque é da batalha, então tu não consegue Tá ligado, mano? Diferente Você fala, mano, que eu só faço drama Faço drama com o nego na frente Por isso bota o fogo, quer rima boa, me chama Para com isso, mano, não ganha folhinha Para com isso, truta, cê é vacilão Cê não tá lembrado, semana passada eu te dei um pau, tubarão E eu que saí campeão? Caralho Cê acha que o quê? Faço rap fazendo meu freestyle Sabe que é inteligente, mano, muito consequente Porque na verdade roubo a folhinha E na batalha eu sempre roubo sua mente Você fala que na batalha rouba a minha mente Pena que pra isso você não é competente Você acha mesmo que você ganhou merecido Só que a batalha online na rua é bem diferente Você tá ligado que você não tem patente Mas, sabe meu parceiro e rima escrota Só que eu nem vou falar que isso foi roubado Porque eu não boto desculpa e hoje a batalha é outra Lógico que é, faço meu freestyle Você tá ligado, eu tô interagindo, vou fluindo Que não manja de manda, rima boa Sempre bota a culpa em quem tá assistindo Mas sabe que eu coio engraçado? Faço meu freestyle Então agora cê percebeu que naquela batalha Nós dois não tem hype Então sinceramente quem rimou foi eu Monstroos! Que que é isso? Cê é louco, mano Guerra de flow, de técnica, mano Cê tá entendendo, tio? É um minutinho pra você de casa votar e na enquete, mano Já tá na telinha, vem com nós Meu parça Tubarão atacou Meu parça Vini respondeu É um minutinho só E é isso, mano Eu não vou participar da votação Porque eu não sei em quem votar, mano Mas você sabe Não Eu sei votar, mano Mas nessa eu não saberia É aquele tipo de jurado que se fode, tá ligado, mano? Tipo assim, porra, mano Não consegui saber quem venceu Aí ele tem que escolher um e acaba escolhendo errado Várias vezes acontece isso, né, mano? Fala a verdade Você que já foi prejudicado, né, mano? Piadas internas Você que já foi prejudicado, né? Cê sabe muito bem disso, né? Os dois lados, né? Existe dois lados moedas, né? Perfeito É, é isso, porra 1 a 0, Vini Quem terminou foi Vini Começa Se matem, filhos Ei, ei Oh, yeah É a batalha da aldeia Só os vermelhos do Brasil Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Batalha da aldeia Só os melhor do Brasil Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Yeah Vou rimando até amanhã Com a mente sã Cê vira meu fã Tô com a peita do Damassa Clã Só que o Vini sozinho amassa a clã Amasso você e seu bonde Você se esconde Rima que é boa Você não responde Não adianta tubarão Na rua ou na net Cê sabe Eu te espanco aonde Essa aqui é a parada Rimando, cê sabe Mano, na night Na verdade é triângulo Quando eu rimo Cê sabe Sou iluminati Mas eu ilumino sua mente Cê não entende Epic é bom Muito consciente Entrar no seu subconsciente É por isso que você nunca aqui entende Você falou da camisa Da Damassa Só que você é freguê E não é Damassa Clã É Damassa de construção Que você nunca fez Cê tá ligado Qual que é da batida Você tá ligado Você é sick shock Não é Damassa Você vai pra missa Não vai ganhar nem se fosse papadoc Eu sou bem à frente de você Tá ligado mano Quem não tem camisa Mas agora a tubana Já vai acabando com essa vida Você tá ligado Mano, eu já rimbo Na batida Todo mundo fala Que eu não tenho edição Mas agora eu quero ver se você consegue competir Sendo que eu nem paro Para respirar Só mata o tiro O tom do outro E mata o si Eu vou te batendo agora Aqui na sua levada Você percebe que minha rima É bem improvisada A sua é decorada Mano, você fez as speed flow Só que no final Mano, ninguém entendeu nada Sinceramente, eu te bato Fazendo freestyle Mano, eu já tô te matando Você falou sobre papo É tipo o Vaticano Na bala Você vai de que canto Pena que na batalha Agora você perdeu Sinto muito te falar Que contra mim você correu Você falou que do meu sword Foi um negro Eu entendo nada Eles não me entenderam E você não respondeu Tá ligado que eu mandei quatro versos Você não respondeu um Sabe que você não é forte Não é somente a técnica em si Se for pra mandar punch Mande punch Não é suporte Manda para com isso meu bro Eu faço freestyle Você sabe que eu tô te matando Tô te avisando Já tô te espancando Você não tá fazendo speed flow Tá cantarolando Isso não é rima meu parceiro Fazendo freestyle Você tá ligado mano Você nunca entende Como eu disse Você sempre na batalha Que é pagar inteligente Eu não pago de inteligente Ouvindo o norte Com a paz do sul E mesmo se eu tivesse soletrado O flow ainda tava mais que tu Tá ligado que é bem diferente Você tá ligado Você arruma o treta Sabe por que que eu tô soletrando Tô matando o Vini Letra por letra Letra por letra Para com isso Faço freestyle Você desanima Não é letra por letra Isso aqui é improviso Então eu te mato Rima por rima Essa aqui é a parada Fazendo freestyle Vou falar pra tu Norte até a sul Passou letra A, E, I, I, O, U Vai tomar no cu Você falou de rima por rima Pena que você não é MC Não é rima por rima É remo por remo Então pega o remo E navega daqui Você tá ligado Qualquer da sessão Ganhei de você Sem falar nenhum palavrão Até porque eu tenho uma informação Não abaixo pra baixo Calão Ai Você é louco papai Abençoe esses meninos Senhor Votação vai aparecer Na sua telinha Ok família Esse é o segundo round Da última semifinal Depois dessa batalha aqui A gente vai pra grande final da noite E quem vai enfrentar o Apolo mano Vini que atacou Ou Tubarão que respondeu Votação do segundo round Gente É Verdade 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 Os caras já enfrentaram Bastante o Apolo na aldeia Verdade mesmo Sempre batalhas pesadas Então A gente vai ter um flashback Na aldeia não Então fala ali pro Colosso Fala assim Colosso Você passou a informação errada Passou a informação errada Nunca batalhei com o Apolo Na vida Obrigado Fala aí Você nunca batalhou com o Apolo na vida Nunca batalhei com o Apolo na vida Aí ó Viu Obrigado Meu Colosso Parabéns aí pela estatística 10 Ele foi pesquisar no Globo Esporte 100% de garantia de veracidade Ele foi pesquisar no Globo Esporte Deu clique em jogos Instituto Colosso de pesquisas equivocadas Toma essa Vamos lá Como que tá a votação Terceiro round na casa Toma não começa É o terceiro round Família Vem com nós Vem com nós E quem quer batalha Pode digitar Sangue Row 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 É dois versos Tracado Yo Nunca botalhou com o Apolo Mas você vai virar freguês Se eu te matar Vai pro cachorro Rima no inferno Na primeira vez Rima por rima Pra mim é Rima na essência Não ganha só o mais forte É a lei da sobrevivência Para com isso Meu mano Eu te espanto Eu vou rimar no céu Com meu espírito O meu freestyle é santo Você não entendeu a parada Meu truto Eu sou freestyleiro Vou rimar com o Apolo Mas eu mato Tu primeiro Você mata Eu primeiro Mas não tá Na trajetória Pode vir pro espírito santo Mas não fica com a vitória Então não adianta Porque não me identifica Eu não sou um mosquito Duvido que encare a zica Mas essa aqui é a parada Eu rimo aqui na sessão Não é vitória truta Ganhar eu tenho a razão Sem entender eu te bato Nesse instrumental Porque quando eu tô rimando Eu sempre elevo o astral Você eleva o astral Mas aqui eu não corro Você tem a razão Eu tenho a razão Eu rimo no estilo cachorro Então é diferente Você tem a razão Eu tenho a certeza Verdade e convicção Você é estilo cachorro Meu mano Sim alvoroço Você vai e vira lata Que eu viro o seu pescoço Mas eu faço freestyle E esse é o free Eu viro o seu pescoço Mas tu nunca que vira um MC Você falou de vira lata Tá na mármore Subarão vira latex Tá tirando letra Até da árvore Qual que é da batida Sobe agora na batida Vira lata Ou vira o luto Que eu vou transformar em vida Sabe qual que é o foda Na moral rima com leveza Você tira até da árvore Acabando com a natureza Porque eu faço freestyle Que é da hora Essa que é a diferença Eu faço de improviso Eu faço isso na hora Você é louco papai Uma salva de palmas aí Quem tá aqui na produção Você de casa bate palmas Sua mãe não vai entender nada Mas fala Fica batendo palmas por quê É pros MC mamãe Vamos Satisfação Parabéns Parabéns Tamo junto Tamo junto Eu vou acompanhar a votação Aqui de casa Aqui de casa E o meu celular Vamos ver Não é pra ver Não vou deixar vocês ver A votação Vocês se lasquem Vamos lá gente Tá disputado mano Um voto de diferença Jesus amado Três votos de diferença Empatou Meu Deus Vamos gente Vamos gente Empatou de novo Senhor Meu Deus Vamos galera Ai 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 Quatro votos de diferença Três votos Três votos mano Tá crescendo o bagulho Ai 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 Que que é isso Dois votos de diferença mano Nossa Ai 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 nossa senhora Vamos gente até o último segundo Jão não vou perder a fé Por quatro votos de diferença Vini, finalista Satisfação Valeu demais, Tubarão Tamo junto, já fica por aqui Galera Que que é isso, mano É muita adrenalina, bicho Muita adrenalina Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é o likezinho Nós tá envolvendo tudo Passe essa cena pra mim Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é o likezinho Nós tá envolvendo tudo Passe essa cena pra mim Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é o likezinho